Mano, por que tem o barulho do Facebook, do message? É, mano, eu achei que era o Casimiro entrando quando ele me chamou. Achei que era o Casimiro entrando na cópia. Ah, não, ele falou. Ah, não, ah, não. Ah, velho, por que você fala isso, velho? Agora ele vai entrar, mano. Não, Cazé, namorão, velho, você não tem live pra fazer. Muito cuidado quem anda de ônibus no Rio de Janeiro. O Espanta Buceta tá solto, hein. Meu Deus. Aceitas pics? Aceitas pics? Oxe, ele saiu, mas ficou? qué meio antioxidante. ... ... ... o o ... o ... o